Ela encostou e endureceu E a novinha ficou louca E a novinha ficou louca Tô, 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 tô dovinho o tamanho Pede, pede boca, pede boca, pede, pede boca Ela encostou e endureceu E a novinha ficou louca O dovinha o tamanho Pede, pede boca, pede boca, pede boca Ela vai cabuceta pra baixo pra cima Ela vai cabuceta pra baixo pra cima De cabeça pra baixo, cabeça pra baixo De cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Daquele jeitinho Desce, 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 desce Desce no macetinho Sobe no macetinho Desce no macetinho Vai, daquele jeitinho Ela encostou e endureceu E a novinha ficou louca, e a novinha ficou louca Pô, tô, 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 tô dovinho o tamanho Pede, pede boca, pede boca, pede, pede boca, pede, pede boca Ela encostou e endureceu e a novinha ficou louca O pé dovinho o tamanho Pede, pede boca, pede boca, pede boca Pede, pede boca, pede boca Ela vai com a buceta pra baixo e pra cima Ela vai com a buceta pra baixo e pra cima De cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Vai com a buceta pra baixo e pra cima De cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Naquele, naquele jeitinho Desce no macetinho Sobe no macetinho, desce no macetinho, vai daquele jeitinho